No vídeo de hoje a gente vai esclarecer uma dúvida muito frequente aqui no canal que é como comprar bilhetes de trem na Suíça. Pois é, é um dia totalmente atípico porque nós estamos aí no final de fevereiro que é inverno. Não era pra estar assim, né? Não era pra estar desse jeito. Mas a gente pode aproveitar então pra responder uma outra pergunta que sempre fazem pra gente que é qual a época que não é boa pra visitar a Suíça? Novembro? É exatamente assim. É exatamente assim o mês inteiro. Cheio de neblina, a condição das montanhas é ruim, não tem visibilidade. Então fica a dica aí. É um dos piores meses aí pra visitar a Suíça. É novembro. Mas voltando ao foco do vídeo, a gente tá aqui na frente da estação de Engelberg, que é a cidade que a gente mora, nos Alpes suíços. E a gente vai ali na frente da estação mostrar pra vocês como fazem então pra comprar o bilhete de trem, quais as opções. Bora lá. Antes da gente mostrar pra vocês como comprar os bilhetes e as opções que vocês têm, eu queria falar pra vocês desse relógio aqui, que é um relógio muito famoso aqui na Suíça. Ele tem em todas as estações de trem, na Suíça toda. É exatamente o mesmo, o mesmo modelo. E os trens aqui são extremamente pontuais. Saiu um agora, há pouco, 11h02, os trens aqui de Engelberg saem sempre assim, né, na hora 02. Então 10h02, 11h02, meio-dia e dois. E eles são extremamente pontuais, 11h02 é 11h02. E só mais uma curiosidade, a gente viu esse relógio ontem numa loja, a gente falou, ah, vamos comprar pra colocar no apartamento. Era menorzinho, né, super bonitinho. 200 francos o relógio da SBB, que é a empresa oficial de trens. Vai ficar sem esse, não? A gente põe um outro relógio. Aproveitando aí as oportunidades, só mais uma curiosidade pra vocês, antes de mostrar como é que se compram os bilhetes. A gente também já recebeu uma pergunta se no inverno o transporte público funciona normalmente na Suíça, por causa da neve. Sim, funciona. E olha a maquininha que eles têm aqui pra limpar os trilhos. Isso daqui é um trem limpa-neves, se é que a gente pode chamar assim. Então eles limpam, sim, todos os trilhos de trem, as estradas também. Então o transporte, tanto ônibus, trem, tram, funciona normalmente na Suíça com neve ou seja. E não é novidade que o transporte público aqui na Suíça é um dos mais eficientes do mundo, né? É, realmente. Os caras são fantásticos, a estrutura é ótima. São mais de 26 mil quilômetros de ferrovias que continuam em expansão até hoje. E o mais bacana é que tanto de trem, ônibus ou teleférico, você pode chegar aqui em qualquer lugarzinho da Suíça facilmente. É, a SBB, que é a empresa responsável pelo transporte público aqui da Suíça, já pensou em tudo, né? E pode até parecer complicado, mas não é não. A gente vai explicar pra vocês. É tudo interligado. Vocês vão ver que é bem simples, né? E basicamente existem três principais formas aí de comprar bilhete de trem aqui na Suíça. Uma delas é o guichê da estação, que tá aqui atrás da gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou precisarem falar com o atendente, é no guichê que vocês vão comprar o bilhete. Tem os totens, as máquinas, que a gente logo vai mostrar. Ou online, né? No site ou aplicativo. E existem aí algumas opções, né? De compra de bilhetes pra vocês. Mas basicamente vocês vão utilizar duas. Se forem ficar pouco tempo na Suíça, vão comprar o bilhete aí no dia a dia. São passes diários, válidos por 24 horas. Se forem ficar mais de três dias na Suíça fazendo passeios, aí vale a pena comprar o Swiss Travel Pass. Gente, Swiss Travel Pass é vida. Pra quem não conhece, basicamente é um passe destinado a turistas que vêm passear na Suíça, que te dá direito aí ao transporte público ilimitado, incluindo trem, barco, tram e ônibus. Cara, e ainda pode ter desconto em algumas montanhas, tem entrada gratuita em vários museus, ou pode ter desconto também, enfim, é uma mão na roda. Na verdade são mais de 500 museus, tá? E os descontos nas montanhas variam aí de 20% a 50%, dependendo da montanha. Então é realmente muito bom, dá pra economizar bastante aí com o Swiss Travel Pass. E a gente também vende ele através de uma operadora parceira aí no Brasil. Você pode pagar em até três vezes sem juros e sem OF no cartão de crédito. Então já sai do Brasil com passe. Com passe na mão pra poder utilizar aqui na Suíça. Gente, como ela diz, Swiss Travel Pass é vida. A gente vai deixar o link então na descrição do vídeo pra vocês pegarem aí mais informações, entrar em contato com a gente. E a gente ajuda vocês nessa compra pra vocês passearem à vontade pela Suíça. É só entrar no trem e ir, né? É muito bom. Então bora lá pra parte prática de como comprar um bilhete de trem numa das máquinas aqui que vocês vão encontrar em todas as estações da Suíça. De cara aqui vai ter os idiomas oficiais da Suíça, mas a gente vai escolher aqui o inglês, que é mais fácil. Aqui ele mostra de Engelberg para onde vocês querem ir. Então eu vou escolher aqui Lucerna, por exemplo. Já vai me dar várias opções aqui de trens para o dia. Eu vou escolher aqui 16,2. Aqui ele mostra o preço, ó. A partir de 9,10. Vou clicar aqui no preço. Tem opção aqui de ida e volta, se vocês quiserem mudar. Segunda classe ou primeira classe. E algumas outras opções aqui pra incluir cachorro, bicicleta ou mais pessoas da família. E aqui ele me dá um bilhete ponto a ponto de Engelberg pra Lucerne por 18,20. Eu vou clicar em comprar ticket. E aqui ele vai te mostrar as opções de pagamento. Vocês podem pagar tanto com cartão de crédito, moeda ou dinheiro. E a máquina também aceita euro, tá? Então vindo aqui pra finalizar o processo, você vai passar o seu cartão, vai colocar ou a moedinha aqui, né? O dinheiro aqui. E o bilhete vai sair nesta caixinha aqui embaixo. E pra quem pergunta sempre pra gente se é possível utilizar cartão Wise aqui na Suíça ou esses cartões multimoedas, sim, é possível. Nós já utilizamos viajando aqui pela Suíça e é bem tranquilo. Só pra explicar como funciona o aplicativo pra vocês, né? Vocês vão primeiro baixar o aplicativo, que é esse SBB Mobile, esse vermelhinho. E aí vão abrir e vão planejar a viagem. Ele já vai dar aqui a localização atual de vocês. Mas vocês podem mudar também pra fazer pesquisa de outros lugares, né? Vamos fazer um exemplo aqui, então, da nossa localização para o aeroporto de Zurique. Já até apareceu aqui na lista. Zurique Flughafen, que seria o aeroporto, né? E ele vai te dar todas as opções de horários e trens que tem pra lá. Vamos supor, então, que eu queira ir às duas horas da tarde. Eu vou escolher esse daqui e ele vai te dar todo o trajeto, olha só. Vai mostrar aqui que você vai embarcar na plataforma 1 em Engelberg, vai descendo a 12 em Lucerna, daí vai pegar o trem na plataforma 4, vai chegar em Zurique, depois vai trocar de novo, enfim. Ele te dá todo o passo a passo e aqui embaixo ele já te dá tickets a partir de R$ 22,50, né? No caso aqui, ele tá te dando um ponto a ponto daqui de Engelberg até o aeroporto de Zurique por 45 francos. Vocês podem também escolher ir de volta se quiserem, aí sai 90 francos. E vocês podem também alterar a classe, segunda classe ou primeira classe. Vamos ver quanto fica a primeira classe, por curiosidade. 154 francos e de volta na primeira classe. Mas vamos deixar aqui, né? Somente ida de segunda classe. E aí vocês podem fazer upgrade do ticket se quiserem, enfim, mas não há necessidade. Quando vocês vierem aqui em comprar o ticket, ele vai te dar algumas opções. Vocês podem comprar como visitante, vocês podem criar um Swiss Pass Login, ou vocês podem já entrar com o Swiss Pass Login se vocês já tiverem. A diferença de ter ou não um perfil criado aqui é que se vocês comprarem como visitante, todas as vezes vocês vão ter que preencher os dados de vocês. E aqui, por aí, vocês vão ter que colocar o nome, o sobrenome, a data de nascimento. Vamos deixar qualquer uma aqui mesmo, só para ser mais rápido. Vai ter que colocar um e-mail, vai dar o ok, vai dar aqui, leu aqui, né? Os termos gerais, as condições e aí vai para o pagamento. Ele vai te dar as opções de pagamento aqui. Vocês podem pagar com cartão de crédito, enfim. E aí, escolhendo o cartão de crédito, vocês vão colocar os dados do cartão e continuar para efetuar a compra. Se vocês já tiverem um cadastro, vocês vão entrar com o cadastro de vocês, os dados de vocês já vão estar aqui, né? E aí, vocês podem também linkar com o Apple Pay. E sempre que vocês comprarem, vai utilizar o mesmo método de pagamento. Sempre perguntam para a gente também qual é a diferença da primeira e da segunda classe, né? A segunda classe tem esse número aqui, o número 2, e a primeira classe vai ter o número 1 ali na porta. Vamos entrar aqui para mostrar para vocês um pouquinho da diferença da segunda classe e da primeira classe. Essa daqui é a primeira classe do trem. A diferença é mínima, gente. Os espaços entre as poltronas são um pouquinho maiores, o espaço da poltrona e também para as pernas é um pouquinho maior, tem essas mesinhas aqui do lado. Se eu não me engano, tem tomada, tem aqui embaixo, aqui e aqui, tem tomada em todas elas. As janelas são um pouquinho maiores. É um ambiente, assim, um pouco mais refinado, né? Tem um carpete mais bonito e tal. Mas, gente, a segunda classe atende muito bem, muito bem. Vamos mostrar um pouquinho também da segunda classe. E esse daqui é o vagão da segunda classe. Pode ver que não tem carpete. As poltronas são um pouco mais juntinhas, não tem a mesinha, não tem tomada. Mas é isso aí, gente. Dá para viajar bem confortável na segunda classe também. A gente só usa a segunda classe, mas é óbvio, fica aí a critério de vocês, né? E tem também vagão exclusivo para as crianças, né? Vocês podem levar bicicleta, podem andar com cachorro, podem levar esqui, mala, enfim. E uma coisa bem bacana desse vagão aqui para as crianças é que eles têm livros infantis, olha só. As crianças podem ir lendo e brincando, né? Alguns deles têm, tipo, aqueles ligar-ponto, essas coisinhas assim, né? Para passar o tempo durante a viagem. Uma curiosidade sobre as estações de trem é que normalmente elas têm esses lockers, né? Esses armários para vocês deixarem as malas. Nesse caso aqui é um locker grande. Esse aqui está vazio, olha só. É bem grandão, cabe bastante mala. E esse custa 8 francos. Tem os lockers menores também. Aqui em Engelberg custa 5 francos. Mas é sempre nessa faixa de preço, é meio que igual para todas as estações de trem. E tem também banheiros, tá? Os banheiros aqui em Engelberg são gratuitos. Às vezes vocês têm que pagar, como na estação de Lucerna, você paga para poder utilizar o banheiro, tá? Então é isso aí, dicas extras. Vocês viram aí, né? Não é tão difícil comprar bilhete de trem aqui na Suíça. Não mesmo. E para finalizar, respondendo uma dúvida muito frequente aqui do canal também, é preciso comprar bilhete com antecedência para viajar de trem na Suíça? Na verdade, não. Não, geralmente não precisa, a não ser que seja uma rota muito específica, uma rota panorâmica, né? Que exija aí uma reserva de assento. Aí vocês têm que comprar com antecedência. Mas para o dia a dia, não. Não vai esgotar o trem, vai ter vaga sempre. Mas se vocês preferirem comprar um bilhete com antecedência, existe uma opção de Super Saver, que é uma vantagem, é que te dá um desconto na tarifa do trem. Por exemplo, se vocês compram com 10 dias de antecedência, ele vai te dar lá um Super Saver aí de até 50% de desconto. Pode ser, tá? Pode ser uma pequena diferença, ou pode ser uma grande diferença, né? Quanto maior o tempo, a antecedência que você compra, maior aí o desconto que vocês vão ter. A única diferença é que esse Super Saver, ele só é válido para o horário que vocês compraram a viagem de trem. Não vai ser válido pelo dia todo, tá? É só essa a diferença. Mas seria uma maneira de economizar aí, se vocês já souberem exatamente quando vão utilizar o transporte público. É isso aí. Então a gente espera que vocês tenham curtido o nosso vídeo didático de hoje, né? Bem didático. Que tenha ajudado vocês aí para comprar os bilhetes de trem mais facilmente aqui na Suíça. Então continuem com a gente, continuem com o Casal Sem Sep para mais aventuras pela Suíça e pelo mundo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até o próximo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.